Sou Luciano, brasileiro, com 44 anos. Meu nome é Daiane, sou Luciano, mais conhecido como mineiro. Ele é um ex-jogador de futebol. Comecei a jogar futebol com 6 anos de idade e com 18 anos eu me tornei um atleta profissional. Fui jogar num grande clube do Brasil chamado São Paulo FC e até 2008 eu defendi a seleção brasileira. Meu esposo vem pra cá já há alguns anos, participando de eventos anuais. E ele sempre disse da vontade dele de morar aqui por ser um país onde o esporte em geral é muito mais reconhecido. Eu recebi com muito carinho esse convite e desde a primeira vez que eu cheguei na Austrália fui muito impactado e sabia que podia de alguma forma contribuir. Eu cheguei a vir aqui em 2017 pra conhecer e também senti essa alegria, né? E realmente senti essa alegria que tem aqui, né? Essa felicidade, algo que eu não sei como explicar, na verdade. E gostei muito e, na verdade, desde então a gente começou realmente um processo pra poder chegar até aqui e vir morar aqui. Eu entendo perfeitamente que o talento que eu recebi foi um grande presente de Deus, de poder jogar futebol, de ser um atleta profissional. Eu sou suspeita pra dizer, mas eu acho que é uma pessoa que mais eu posso dizer que tem realmente um caráter muito fiel ao que ele diz. Ele é um homem muito sincero, muito correto. Nunca conheci alguém como ele. O meu mais velho, ele é muito esportivo, ele gosta muito de futebol. O sonho dele é ser jogador também, como pai. Com minha experiência, com minha vida e através do esporte, com algumas dificuldades que existiam na sociedade na Austrália. Como ajudar jovens, ajudar crianças, encorajar através do esporte a ter uma linha de vida. Tchau, tchau.